A união não tem uma coisa mais melhor e bonita que a união de gente. Sim, tá certo, que da comunidade do pessoal, a maior coisa mais bonita é a união. Essa coisa mais um tem a desabezza no meio da família da gente, mas qualquer pessoa mesmo. Camaradagem e união. A união é uma coisa bonita. Elas ringem, elas apitam que nem jumento, elas berram que nem gado, elas ringem, fica que nem um animal, um cavalo rinchão, dá aqueles estragos que você viu agora, imagina que a pessoa tá quebrando madeira. Ela fez um barulho tão forte que eu disse, ela vai cair, e vai, primeiro ela cai um pedaço naquela casa, depois ela vai cair naquela, aí eu perguntei como a nossa terra vai parar embaixo, lá no rio, eu falei, vamos embora pro rio, aí se brincar, se ela cair, ela não vai parar lá no rio. Quem traz isso aí é gente rio, gente que pode, né? É os poderosos que trazem isso aí, saem de onde? Dos estrangeiros desse mundo, né? Aí vem pro Brasil tomar as contas do Brasil, né? E aquela da colar, quando quebrou o seu tapete, mas foi um barulho, foi um estouro, e a estraladeira, e o Jidé tava aqui, mais um neto dele, e eu vinha, já pertinho, assim, quando eu passei na casa de morrer, embaixo do arame, e foi um estouro. Eu tava aqui dentro de casa, e veio um papoqueiro, que nem de fogo, né? Naquele meio deu um tiro grande, né? Aí eu disse, o menino tava aqui, eu disse, rapaz, foi um carro, bateu no outro lado pra estrada. Aí ele saiu, sei lá, e disse, eu disse, não vou, olha, é a torna pra lá, que caiu uma asa, olha. Meu Deus, não dou preocupado, que pode, de momento, cair em cima da minha casa, e de meu filho, que nem caiu uma asa daquelas ali. A chuva chove, molhando a face da terra, a neve subindo a serra, vai dar outra trovoada. A passeada levanta e ganha a campanha, trabalha que todos ganham, da roça melhorada.